Queria também ter, Barone Love Pack Olha quem chegou, toma no dia salto o filme nós Bom dia, boa tarde, boa tarde, que horas são? Duas horas, misericórdia, onde a gente vai pra hoje? Onde a gente vai pra hoje? Fazer o Zéfane, você vai, Lucas? Não conheço ela, mas você vai? Vou Que isso? Que isso? Que casal, meu amiguinho Não, fiquei com boa raiva desse cara aqui hoje Não é prima, cara, não é prima Por quê? Não, nove horas da manhã aí Carregador aí, mano Meu Deus, vai dormir, moleque Tadinho, cara, não fala assim Até que tinha alguém que gostou de mim aqui na casa O que você acha da minha amiga aqui, ó, Blaia? Que coisa, ela é uma tatuagem, minha faixa preta Não é faixa rosa, não? Não é faixa preta É, faixa rosa, não é faixa preta Então Faixa rosa e faixa preta Não, tem seus sentidos Não, faixa preta Mas o que você acha dela? Ela é uma menina muito boa, eu gosto muito dela pra casa mesmo Qual vai ser? Um beijinho? Beijo, xixi Ai, que susto Parece que você acha que você é uma namora? Não, ela é uma namora Namora com o meu? Ela é uma namora com o meu parceiro, mas não posso falar Quem? Meu parceiro Não, agora você fala Fala no meu vídeo, fala no meu vídeo Ah, ninguém escutou Não, ela tá vendo, eu não namoro com ele não Namoro com o meu nariz Eu não namoro com ele Olha lá A tênis A tênis também, namoro, então Saberam? 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 Saberam, sabia de tudo Não, mas eu peguei ele faz muito tempo Eu também? Muito tempo Não, semana passada E você, cara, se você não dividir, multiplica, né? E você, não pega não? Eu vou ter ele assim, cara Não? Só o casso do JV? Tu ouvido que ele teria essa combinação Mano, eu só peguei ele uma vez só, Maríssima Duas Três Ele foi? Deixa eu te consolar Quem isso? É a Eliana? Cara, tem uma cara de debochada, é ela Ela é debochada E ela? Você sabe de quem é? É ela ou não? Hum? Que legaliza que ninguém faz Você, amiga, falando de você Ô, Lox, lá no Abalafine Eu não sou de quem agora? Eu não sou de mulher Ué, é verdade, eu tenho a Eliana que ficou grudadinho Deixa eu falar com o meu irmão Sabe quem é, né? Quem é, sim Era do Kaique, agora aqui é Mas vai declarar Irmão, você não é irmão do Minotê? Então Só me erro Você é de onde? Tem um amigo dele muito lindo também É, do Rio Mori em Jagarapagué, vamos ver? Tem um amigo dele muito lindo também, que é prazer Ele? O Juzinho? Não, tá bem O Coutinho Aquele meu não é lá, eu acho que ele fica fazendo waves O LC É, o LC, ele queria ajudar também Eu sei, eu falei com ele Ele vai ver? Traz todo mundo pro barraco E amiga, tudo eu conheço, né? Barraco 021 Já é O Gzinho é aquele lá do cabelo branco, né? Mostra a foto pra vocês, família Vocês deixam se vocês vão provar ou não Não é, mas não Eu acho que só tem que ver se tiver energia boa Eu acho que tem que ver Esse é o Coutinho Muito lindo, meu Deus Eita Ah, eu sei quem é Não faz meu estilo Mas bonitinho Eu sou chata Eu gosto do moleque da calça balança Mentira Eu gosto de branco, parecendo palmito Magrelo Esse que você não vai gostar então também Mas ele é um Bonito Não sei Tem que ver Olha aqui, amiga Eu também não tenho gosto específico Depende muito E ele combina contigo, tá? Muito Por quê? Por que assim? Mas ele combina contigo Por quê? Vamos ligar pra ele aqui do nada? Não Ela vai embora e chega, saudade Saudade do meu namorado VT, qual é? O que é meu namorado? VT com o VT É um dos gêmeos Namoradinho dela Eu acho que eles combinam muito Os gêmeos? Não, eu combinerei ela Calma aí Os gêmeos? Não Não, ela tem um dos gêmeos Aí, ó, pronto Você fica com o VT Ela com o Gabriel Foda Mano, por que que ele Desgabateu na mão toda hora? Sim, a minha Olha aqui, ela tem melhor Eu acho que ele tem O que tem o convite Pra fazer pra você? A internet tá muito ruim A internet de padraria Tem o convite Pra fazer pra você Eu acho que você tem Que vir pro barraco A internet tá muito ruim Não vai responder o convite? Não Vai vir pro barraco? Se eu quero ir pro barraco Olha Olha o sorrisão A Bláia quer te pegar Tá maluca? Beijo 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 maluca Vai vir pro barraco E você? Faz muito tempo que eu E você? Você chegou a trocar ideia? Não Um reais ali Amiga, agora a da minha Mano, ela tá falando Igualzinho os cariocas Tudo Sim, sim Eu falei isso pra ela ontem Mano, tudo Mano, você tava igualzinho Cara, faz muito tempo Quem fala assim Olha aí Cara, faz muito tempo Ela acabou de falar isso Mano, igualzinho Eu tava assim Na minha época Mano, a Teles é muito chata Tava o Lec Aí a Giovanna tava me xingando É como vencer Ela não para mais Ela não para Ela não para Mano, é como vencer Gente, como vencer É sobre isso Tá tudo bem Quem lembra dessa época É sobre isso Tá tudo bem Amiga, era chato Amiga, era chato Mano, quando eu entro Era chato isso Eu falava muito chato Mano, quem assiste o barraco No começo, sabe? E o louco? E o louco? O louco? O louco eu não paro Eu não paro Não, eu não paro Chega ali E também eu acho É o seguinte Eu acho, verdade Como assim eu acho? A gente tipo Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Um selinho só Não Um selinho só Meu primo, né? Nossa, a Blayah tirou o delineado dela Em questão de um vídeo É porque eu tô muito feio O delineado tá pela mensagem Ela tá feia? Muito Aí, ó Ela é feia, ela é perfeita Dá um selinho, olha a cara dela Nossa, ele é muito fofo, né? Essa blusa, Blayah, eu acho que eu conheço Eu também acho que ela amanhece Ó, meu velho Seu atual sabe que você dorme com a luz do seu ex? Eu sou assim 0,21 Muito bom Eu vou parar Vou começar a gostar de 0 Qual que é o dedo da Bahia? Amiga Gente, eu sou apaixonada na Bahia Agora, menina, você mexe aí todo o Insta Ai, 0 aqui que tá Mano, olha Gente, olha É um assunto meio aleatório Oi, tudo bem, neném? Mas se liga nesse Falou, né? Começou a latir do nada lá de quarto de manhã Não, era ele, era a Chirupita Olha, eu e o meu Meu mandinho A Chirupita lembra a cara de todo mundo de manhã Tô vendo Lá no Vila Lobo, né? Nossa, você tá muito linda O Dinho é da Nike Parece carioca Amiga, mas se liga, ó Você é o número, cara Ah, tá Você corta essa parte Eu acho que a Blayah quer todos Hoje a gente vai sair de uma página De decorrer também Mano Hoje a gente vai tomar no sub Não, a gente não vai fazer nada Que a gente não Não, a gente só vai tá no look Sim De aprovar Apenas Se a gente fizer Eu não vou fazer nada Eu não me responsabilizo Nem eu Eu também não Não me envolvo em polêmicas Eu não me envolvo em polêmicas Com uma dose de água Depois de um gole de água Não sei o que eu posso fazer Lógico O que será que vai acontecer nessa festa? Não É o seguinte Eu vou gravar um vlog Depois desse vídeo Quando a gente tiver Depois desse vídeo A gente vai ir pro barraco exótico A gente vai gravar vídeo lá Aí de lá A gente já vai pra festa Eu vou passar no perigo Pra buscar no celular Porque pra quem não sabe O perigo não Veio trazer seu celular Eu vou ter que ir buscar Gastar muito dinheiro De Uber Gente, Uber daqui A Danção Bernardo No nome da festa Tá dando quase cem reais Mas a gente vai A gente vai Ai, a gente É tudo pro meu conteúdo Lógico Tudo pra vocês Ai, a gente vai pedir obrigado a vocês Ai, que falso Também A gente tá A gente acabou de acordar Tá tudo remelento E tá gravando Porque É isso É a vida real Entendeu? Nossa Nossa, namora alguém que olha pra você Como o Bala Filho tá apaixonada por Bateres Eu acho que eles estão muito lindas Eu acho que eles estão muito lindas É um apaixonado por Liga Nossa, é qualquer parte aqui O título do vídeo Bala Filho tá apaixonada por Bateres Quem está?